Assista agora, programa That's All, com Sacuntala Guimarães, oferecimento Governo de Sergipe, a gente cuida com trabalho, zelar imóveis, você conhece, você confia, faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens, silhuetes, estética, saúde, beleza e bem-estar, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, seja você instrumento da mudança, conheça a Alesi e faça sua voz ser ouvida, La Vecchia, o sabor da Itália pertinho de você. Olá, estamos de volta e hoje já em clima de muitas comemorações, você vai conferir a bonita festa que marcou 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho, com muitas homenagens e mais. Falando em comemoração, nós estivemos na exposição de Maritza Bolos Artísticos, tudo de bom, você vai ver também a movimentada, animadíssima festa de 70 anos do artista plástico sergipano, queridíssimo Joubert Moraes, no Museu da Gente Sergipana. Olha, o programa está bom demais, não sai daí, fique ligado, aqui na TV Atalaia. Tchau, 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 tchau. Então, gente, Dete Sol aqui hoje, Museu da Gente Sergipana, para uma comemoração muito especial. Nós estamos falando dos 70 anos do artista plástico, queridíssimo Joubert Moraes. Você que é tão amiga, convive com ele, vive com ele e a gente sente a alegria de vocês quando se encontram. Então, você conhece bem o nosso Joubert. Joubert é um artista nato, né? A história de Joubert com a pintura começou ele adolescente. A irmã dele mais velha, Geuda, gostava de pintar, fez um curso, comprou as tintas, as coisas e etc e tal, e viajou e deixou as coisas em casa. E quando voltou, Joubert tinha usado maravilhosamente bem as tintas e as telas. E aí ela pegou as coisas e deu a ele, disse, o artista não sou eu, é você. E aí ele começou a fazer esse trajeto, essa trajetória de arte. E ele diz uma frase que ele repete muito, que é, você é o que você viveu. Ele viveu o Propriar, o Rio São Francisco, ele viveu os pais, a poesia de Seu João, o Carinho, a lindezza dos bordados de Dona Júlia. Então é uma personalidade sergipana, recheada de arte e cultura. Então, Tani, agora falando de tanta coisa boa, né? Vamos falar desta programação, que foi assim carinhosamente elaborada por todos vocês. Aqui escolheu o lugar, não poderia ser melhor, o Museu da Gente Sergipana. Ele é gente sergipana. Então, partindo de hoje aqui, começa com o coquetel, já para recepcionar os amigos, convidados, os parceiros, os irmãos. De sangue, de alma, como você bem disse. Então, vamos começar com a programação. A exposição, exatamente. Primeiro, eu quero ressaltar aqui o grande abraço carinhoso e apoio cultural do Museu da Gente Sergipana, do Instituto Banese. Que propiciou esse acontecimento. E aí a gente ainda agarra de todo mundo que trabalhou isso junto. A exposição é um passeio, é uma mostra, na verdade. É uma pequena mostra de várias fases de Joubet. E tivemos o auxílio luxuoso também, de Germana de Araújo, que fez a expografia. Tem uma linha do tempo na exposição. Você pode acompanhar as coisas que aconteceram na vida artística de Joubet. Culminando com esse dia de hoje, essa linha do tempo vem até hoje com esse lançamento desse CD. E quadros icônicos, como o original do Cristo, que ele fez em reprodução também. Que é de Jade, é da coleção de Jade. Tem um quadrinho da fase vermelho e preto. Tem um quadro da fase craquelê. Tem fotos dos coquerais, famosos coquerais de Joubet. E tem uma natureza que ele disse que não é natureza morta. É natureza viva, que é um jarro de frutas ali. Num quadro completamente diferente do que você costuma ver de Joubet. Às 18h30 vai ser exibido aqui no auditório do museu o filme Aracaju Ber. Que é de Jade, que é cineasta, filha, Jade Moraes. Tem 16 minutos. Sete horas da noite começa o show com as músicas do CD. E eu sempre acreditei muito que a gente ia voltar pra cá porque a Júlia tinha o jeito de conviver mais com ele. Deslugava um pouco dessa arte, né? A gente vive num ambiente que é pura arte. A gente tem quadro, a gente tem escultura. Ela desce pra pintar. Quando ele começa a tocar e recebe uma visita, ela já é a primeira testemunada. Aí lá ela inspira esse universo, né? Nós estamos com a filha de Joubet, Jade Moraes, cineasta, também responsável pela mostra de cinema que nós teremos aqui, né? Comemorando também o aniversário dos 70 anos de Joubet, não é, Jade? É verdade. Na verdade, a gente vai exibir Aracaju Ber, que foi um curta que a gente fez em 2012, que fala sobre esse processo também de gravação do CD, né? E traz um pouco dessa geração dos anos 70 que está até hoje nas artes, né? Tem Ilma, tem Amaral, tem Gilberto Gil, que dá um depoimento também. A gente tem Tanita, Tiana, enfim. Lu, Spinelli, Aliarip, alguns que já nos deixaram. Então é um registro, assim, muito legal e que mostra um pouco dessa turma que cria desde os anos 70 e que está até hoje aí criando, fazendo muita arte, né? Acho que é um momento realmente especial celebrar esses 70 anos e está sendo um prazer, principalmente quando ele passa na frente da entrevista, né? Que né, olha! Bem, gente, prestigiando este evento, como não poderia deixar de ser, 70 anos, Jobé 70, nós estamos aqui com a sua fiel escudeira de sempre, Tatiana Colbert. E aí, Tatiana, que bom estar com você aqui hoje, prestigiando essa festa. Sempre, sempre. Essa é uma festa lindíssima, merecedor, né, Jobé, esse artista que é ícone, que tem tantos anos de liderança aí cultural nessa nossa Sergipe. É uma honra poder estar partilhando nessa noite que reúne tanta arte e tanta gente guerreira aqui do nosso estado. Nós éramos hábito deita em música e literatura, porque o que estava acontecendo lá fora, pelo mundo, uma pequena parcela da juventude sergibana estava ligada nisso. Ilma, vamos falar um pouquinho do nosso querido Jobé? Jobé é importantíssimo. Imagine Aracaju sem Jobé. E essa multimídia que o Jobé faz de pintura, de música, de alegria, essa alma sensível, esse olhar crítico, esse ser único e indivisível que é Jobé. E olha como está lindo. Essa foi a expressão aqui do nosso querido artista Jobé Moraes na hora que chegou. Jobé, como você está vendo esse momento maravilhoso aqui no Museu da Gente Sergipana? A maior felicidade, né, porque os quadros, o meu CD que foi, estamos terminando agora, né, e ficou duplo. E com os músicos melhores aqui de Aracaju, eu estou super feliz porque ele está lindo, eu estou cantando muito bem. Ah, que legal! É, e daqui a pouco vocês vão ouvir. Assistir e ouvir. E ouvir, né. Então, a gente realmente também fica feliz por você, por ter esse prazer de poder registrar no nosso programa Dead Soul toda essa beleza, essa harmonia aqui do seu trabalho, a sua presença brilhante e parabenizar, aproveitando esse momento para parabenizar você por essa trajetória, essa história tão brilhante. Toda vestida de xíta, toda em mistérios transava, toda bordada de mim, só a sucena cheirava. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança, a conquista da sua satisfação, a conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. zelar imóveis. O novo chegou! A menor distância entre você e vantagens exclusivas. Aplicativo Dead Soul, de Sacuntala Guimarães. Mail empresarial, descontos incríveis, promoções e vantagens exclusivas. Baixe o aplicativo gratuitamente, gera o baixa e bons negócios. Dead Soul, app de Sacuntala Guimarães. Mais vantagens pra você!